Uma visão muito clara a respeito do Ciro, que não é a visão comum do pessoal mais à esquerda. Em primeiro lugar, eu não entendo a agressão obsessiva dele ao PT. Não entendo, acho que isso é um desserviço. Mas, por outro lado, a crítica que o Ciro faz aos nossos governos anteriores, eu digo o nosso porque eu estava apoiando e criticando e apoiando como é o meu comportamento na vida e na política. O Ciro está contribuindo na crítica. Ele ajuda. Ajuda o povo a levantar o nível de consciência política. Eu acho isso uma colaboração positiva. Acho negativa essa obsessão de dizer que o PT é o partido dos bandidos, dos ladrões. Todo mundo sabe que não é assim. Ora, eu vou dizer para você que não tinha bandido, que o Paloccio é um bom sujeito? Não. Eu quero ladrão de dinheiro público na cadeia. Foi como eu governei o Paraná três vezes. Não dei folga para filantra de espécie alguma, mas fiz um governo com identidade com a população, com fraternidade, com amor pelo povo. O Ciro presta essa contribuição. Não vou mentir. Fica até difícil de comentar essa resposta do Requião sobre o Ciro Gomes, porque não dá para saber se ele está apoiando ou criticando. Na minha opinião, ao mesmo tempo que ele sabe que o Ciro Gomes fala a verdade, ele tenta defender os governos do PT, mas com um argumento sem nexo, porque o Ciro Gomes não tem obsessão pelo PT. Ele não vive chamando o PT de partido de ladrão. Ele critica a política econômica e os conchavos políticos que resultaram em corrupção generalizada. O Palocci não foi o único caso. Dirceu, Geddel, Cunha, Delúbio Soares, e por aí vai. O que o Requião não entende, ou finge não entender, é que o Lula está fazendo conchavos com corruptos. Agora, depois de tudo o que aconteceu. Eu acho que a Dilma foi vítima do Congresso Nacional. Opa, opa, um minutinho. A Dilma foi vítima do Congresso Nacional. Ô Lula, a Dilma governou exatamente com a base que você construiu para ela. Você nomeou Geddel Vieira Lima. As pessoas não são obrigadas a conhecer, mas eu sei, e quero que o povo brasileiro que não seja fanático, entenda que eu estou preocupado com o futuro. Eu quero debater o Brasil, porque a gente precisa mudar esse estilo de fazer política que o Lula representa, que ele copiou do Fernando Henrique. O Geddel Vieira Lima é aquele daquelas malas. Será que dá para o diretor botar aí um inserto para a gente mostrar? 51 milhões de reais. Pois bem, o Lula, você Lula, nomeou o Geddel ministro da Integração Nacional, o cargo que eu ocupei. Simplesmente o cargo responsável por tocar a mais importante obra, na minha opinião, do seu governo, que foi a transposição do São Francisco. Você, Lula, deu à Dilma a mesma base. A Dilma nomeou o mesmo Geddel vice-presidente da Caixa Econômica Federal. E agora todo mundo tem que esquecer? Ok, você cometeu um erro, está se desdizendo, está pedindo desculpa. Não, Lula, você está com a mesma gente agora de novo. O PT oficializou na quarta-feira uma aliança com Geddel Vieira e seu irmão Lúcio para eleição ao governo do estado da Bahia nesse ano. Com isso, Geddel e Lula devem estar juntos aí nos palanques do principal colégio eleitoral do Nordeste. O próprio Lula deve referendar a aliança em evento com os irmãos Lima em troca do apoio do candidato petista ao governo do estado. Jerônimo Rodrigues e os irmãos Vieira Lima indicarão o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Júnior. Do ponto de vista aí do MD Bista, que deixou a penitenciária há dois anos, é uma volta por cima na política, né? Você anda mandando emissário para o Michel Temer, que aliás você na sua irresponsabilidade botou na linha de sucessão e eu protestei na época. E você e a Dilma disseram que eu estava magoado. Nós vamos agora aceitar essa contradição de novo. Meu irmão, não é vingança. Eu não estou interessado, não tem mágoa, não tem nada. Eu estou perguntando se o futuro do Brasil vai repetir o passado. Se nós repetirmos as mesmas pessoas, as mesmas práticas, os mesmos valores, vai dar a mesma coisa. Tragédia, crise. E o país não aguenta mais. Essa é a grande questão. As contradições não terminam por aqui. Ainda tem o conchavo com quem o próprio Requião já chamou de fascista. Quem garante que o Alckmin só não está lá na vice? Porque já sabe que alguma coisa vai acontecer com o Lula. Estou aqui, ao vivo, no periscópio, e rigorosamente estupefato com a declaração do governador Alckmin de São Paulo a respeito dos tiros que atingiram ônibus da caravana do ex-presidente Lula no Paraná. O presidente diz, perdão, o Alckmin diz que o Lula e o PT estão colhendo o que plantaram. Meu Deus! Caravana atingida por bandidos que atiraram, atiraram no ônibus da imprensa, atiraram no ônibus de convidados que acompanham a caravana. E o governador de São Paulo diz que o PT e o presidente Lula estão colhendo o que plantaram. Meu Deus! Quanta incoerência! Quanta visão fascista da sociedade! Que horror me causa a tua declaração, plantando o que colheram. O povo de São Paulo, quando votou em você, governador Alckmin, plantou esperança, plantou democracia. E o que colheu? Colheu um Alckmin. E o Brasil não precisa mais desse tipo de colheita, desta absoluta falta de visão democrática, de fraternidade, de decência, governador. Lula, você conseguiu, por idade, prescrições, porque o Sérgio Moro trocou os pés pelas mãos. Hoje você é muito amigo aí de todo mundo. Com quem que você anda hoje, Lula? Com essa mesma gente, Lula? E obriga também essa juventude aí, os novos quadros da esquerda brasileira. Você vai na alma dos caras e destrói os caras. Botar o Guilherme Bolo junto com o Geraldo Alckmin em São Paulo, esse virado a paulista não vai dar certo. O Geraldo Alckmin dava entrevista dizendo que a sua prisão era muito importante para a estabilidade política do Brasil. E hoje você está empurrando goela abaixo da sua militância à defesa dessa contradição. Ok, problema seu. Mas aqui nós vamos react a esse punhado de contradições.